Em Prudente, os gatos chamam a atenção na Vila Malamã, na área central da cidade. Eles estão por toda a parte, viu? Alguns moradores não se importam com a presença dos animais, mas outros temem pela transmissão de doenças. Para todo lado que se olhe, lá estão eles. Os gatos tomaram conta das ruas da Vila Malamã, em Prudente. Transtorno para quem trabalha no bairro como Edson. É muito incômodo, né? Até por meio de ficar na rua, a gente passa de moto, é perigoso, né? Passar por cima deles, até matar eles, ou a gente acaba caindo. Os animais sem dono vivem de casa em casa, atrás de comida e abrigo. O José conta que o incômodo é com o mau cheiro das fezes no telhado, já que toda noite escuta os gatos pulando de um lado para o outro. Em casa, eles gostam de fazer lá em cima do telhado, do lado da minha casa, entendeu? Então isso aí, quando chega no calor, provoca um mau cheiro dentro de casa. A sujeira nas vias públicas é outro agravante. Segundo moradores, os gatos rasgam e reviram as sacolas nas lixeiras e fica tudo esparramado nas calçadas. Isso já é um caos de anos e agora parece que piorou mais. Apesar das reclamações, em muitas casas é possível notar tigelas com comida e água, atrativos para os felinos que se multiplicam rapidamente. O Carlos, que é morador antigo no bairro, está preocupado com as doenças. A gente fica preocupado por motivos de doenças, né? O gato transmite bastante doença, né? Então muitas vezes uma criança passa a mão no gato, ou o adulto vai brincar com o gato. Cada um tem que ter um gato, só não ter 50 gatos na casa, né? Então eu acho que tem que tomar uma providência. Uma das medidas para o controle populacional nesses casos, segundo o Centro de Controle de Zoonoses, é a castração. No ano passado, foram mais de 1.200 procedimentos. Esse ano, já passam dos 600. A gente orienta sobre a posse responsável, né? Se porventura tem o proprietário do animal, que por alguma circunstância não quer mais o animal, que ele procure um novo dono do animal, não simplesmente coloque o animal na rua, abandone. E do outro lado também, essas pessoas que cuidam aí do animal, o ideal seria fazer a adoção de forma plena, né? Então manter o animal dentro da residência, com oferta frequente de ração e água, cuidados veterinários, né? Ainda de acordo com o CCZ, os moradores devem tomar os devidos cuidados para evitar a procriação desenfreada dos gatos e, consequentemente, impedir o avanço de doenças, como a leishmaniose. O acúmulo de fezes dos gatos pode ser um fator de risco para a proliferação do inseto, que transmite a leishmaniose, né? Entre outros inconvenientes.